Os Estados Unidos voltaram a sentir a ameaça terrorista, mas desta vez as autoridades conseguiram evitar o pior e interceptaram uma série de pacotes armadilhados enviados a altas figuras como Barack Obama e Hillary Clinton. Em Nova Iorque, a suspeita de um engenho explosivo entre a correspondência levou mesmo à evacuação do edifício da Time Warner. Já vimos isto antes, já vimos pior e não nos vamos deixar intimidar, os responsáveis terão de responder na justiça. O que vimos aqui foi uma tentativa de aterrorizar, claramente um ato de terrorismo para minar a imprensa livre e os líderes deste país com recurso à violência. Quero deixar bem claro que as pessoas de Nova Iorque não se vão deixar intimidar. De acordo com a polícia nova-iorquina, além de um engenho explosivo, os pacotes continuam ainda um pó branco. Foram-se detetados numa inspeção de rotina e os alvos nunca estiveram em perigo. Estamos bem graças aos serviços secretos que interceptaram o pacote que nos era dirigido. Atravessamos um período preocupante, um período de visões profundas e precisamos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para unir o nosso país. Também Donald Trump apelou à União, acrescentando que a violência política não tem lugar nos Estados Unidos. Os alvos foram quase todos figuras de destaque nos democratas, desde o ex-presidente Barack Obama a George Soros, um dos principais financiadores do partido. Um sinal preocupante, a menos de duas semanas, para as eleições intercalares que podem muito bem mudar a balança do poder no país.